Continuando então o treinamento, nesse momento a gente vai falar da arquitetura da nossa aplicação, do nosso módulo gestão de compras. Essa arquitetura é a mesma que a gente vem adotando para o projeto T2TRP em C Sharp. A arquitetura então é baseada em três componentes principais. Um desses componentes na camada de cliente, outros dois na camada servidor. O primeiro componente, componente cliente é o WPF, componente de visualização, onde a gente faz, vai elaborar as nossas views. Os outros dois componentes então rodam no servidor, componente ou a camada de persistência a gente desenvolve utilizando o Nibernate, que é um framework de persistência para o .NET. E nós utilizamos também o WCF como framework de comunicação. Vai ser o responsável pelo processo de comunicação entre a nossa camada cliente e o nosso servidor. O WCF então é um componente, um framework que é construído especialmente sobre três elementos principais, que são os contratos de serviço e contratos de dados. E os endpoints, os endpoints que são os serviços que estão expostos no nosso servidor. Nós temos então um serviço que fica rodando no servidor, e aqui nós temos os endpoints, que são as operações que estão disponíveis, está ok. E aqui nós temos um cliente que vai chamar estes endpoints, estes serviços. Estes serviços então, eles têm três elementos principais, que é o endereço, o binding e o contrato. Visualmente falando, a gente então pode enxergar a nossa aplicação dessa forma. Nós vamos ter a camada cliente construída com o WPF, nós vamos ter um servidor, onde a gente vai ter uma camada de serviço, o WCF que vai expor, vai expor as nossas operações para o cliente, nós temos componentes de negócio, e nós temos também uma camada, um framework aqui, o N-Ibernate, que é o nosso framework de comunicação com a base de dados. Aqui nossa base de dados, neste treinamento, é o MySQL, está ok? Muito bem, em relação à arquitetura era isso, na sequência nós já vamos falar um pouco do nosso modelo de dados e da nossa base de dados.